Vamos lá, né? Emanjá ADC Olha Pra quem já fez Baba Yaga ADC na Ranked Emanjá ADC É pra ser fichinha, né? É, é, não é? É pra ser Veremos Vai de manequim? Hein? Cara, tá com speed E basic ataque Se bem que manequim Talvez conseguiria matar o cara, né? No X1 Pô, skin maneirinha ainda Sem manjar aqui Maneirinha, ó Ah, essa aqui é a skin Que é Pay2Win dela, né? Que a 3 dela é Romeo Transparente Já tem quantas horas O jogo do God of War Eu fiz 20 horas Eu já zerei ele O modo campanha Só que eu não joguei mais Tipo, ah, as missões secundárias Eu pretendo jogar algum dia Eu sou o herói que você precisa Ah, eu usei, eu estive errado Eu achei Eu vou contar pra vocês Por que eu usei Beedze Porque eu achei que eu tava de Meditation Eu jurei que eu tava de Meditation Porque eu tô de suporte É foda, né? Eu jurei que eu tava de suporte E, irmão, já na dual lane Beedze? Não Meditation Eu usei Beedze Seita Seita, viu? Jurei muito que eu tava de Meditation Eu acho que quando eu ficar sozinho com o Xenoboga Eu me viro Minha mágica Não vai ter essa insolência Ah, olá Olá Seja cuidado, certo? Dr. Sam É legal Recomendei dublado, inclusive Porque a dublagem foi muito boa Não vi tudo ainda Mas achei muito maneirinho Ai, seus tryhards Siga de mim O que o Zeus está acontecendo? Oops, uma dublagem é muito boa Engraçado teu draft É o doble Ah, o nome de Hummedia Hummer com Comedia Commedia? Ah, puta, tem que fazer o que eu bafo Vocês estarão online na hora de solteio? Não Está online É só participar do chat que depois eu te mando Opa! Baixo baixista! Obrigado pelo seu sub, tamo junto Depois de 9 meses Ah, só da sua criança, que delícia Quase, hein? Se eu não fosse uma emoji, hein? Matava, hein? Obrigado pelo seu sub, mano É nóis Deixa a flechinha pra mim, o Lash Hit, bebê Aí! É foda, né? Eu já sou uma emoji Se ele leva o Gank? Aí é buceta, né? Aí é buceta, né? Eu vou ver uma emoji a DC? Sim Pergunta pro Jin porque ele queria ver uma emoji a DC E depois você tem que fazer uma Artemis Jungle, tá? Depois a minha missa é a Artemis Jungle, tá? Artemis Super? Jango Esse é o Gang do Porco Eu tô de ult agora, hein? Agora você gankar vai levar água roxa na cara Tô pegando pela nenhuma flechinha minha, viado Se tivesse uma flechinha ganharia um goldzinho Lacer pelo menos Vai tomar no cu, jacaré do caralho Vai tomar no cu, jacaré do caralho A sua esquerda é ataca Esse aqui é a água do... sei lá Da onde que é essa água roxa? Não me pergunte! Não sei onde tem água roxa no mundo Quanta uva, talvez? Não sei onde tem água roxa Deixa eu ouvir a música O que era esse remédio? Tem um remédio que deixa a língua roxa Meu caminho Vai se descer O que é isso? Eu tenho providido e estou me descerando a esquerda A gente está me aproximando a esquerda A gente está me aproximando a esquerda Um alívio que foi morto Esse menino não tanca básico? Que porra foi essa, velho? Sabe que o menino tinha uma nova que tancava básico? Ai, 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 desculpa. Soladinho! Soladinho para o Emanjadecer! Soladinho, ó! Ó, ó! A bunda do senhor no bloco aqui, ó! Ó! Mamou! Fui solado também? Fui, mas eu só ia manjar DC 0 barra 2 e ele já estava 2 barra 0. Barra 3. Soladinho, soladinho! Soladinho! Bebi a minha fantaúva. Ó! Tá pequeno popute. Minha voz de boca, eu reduzi muita sensibilidade no meu microfone porque ele estava dando uns estouros, tá ligado? Aí, me avise se você está me ouvindo ou não. Ok. Porra, 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 porra. Um. Grande dia, tou felizão. Erroria de anões por minha conta. Ou louco como an Fernanda, explicarpor rar pelos 20 bits estamos juntos! Porque me deu orgia de anão, o que aconteceu?! Ele entrou aqui, não entrou? Ah, ele lutou? Ou não? Ah, ele pegou o consolo Ele não aguentou a trocação franca Não aguentou a trocação franca E teve que pegar o consolo da jungle Aí é foda Aí como eu tenho muito HP Porque eu sou um guardião Ele vai ter que tirar muito dano de mim Não aguentou a trocação franca E teve que pegar o consolo Se foram seus filhos que comeram o fio do Mik Não é problema no fio Se não, enquanto eu falasse, bugava, tá ligado? Ah, pode crer Parabéns, comunista God God, God, God Parabéns aí pelo seu Passar na faculdade Ah, lá vem Ai, buceta! Essa mana não sobe nunca, velho Como é que a ult do X não deu Tipo, bateu zero no Fenrir? Não entendi não, aí Eu ouvi o Fenrir com um de vida Meu Deus, o meu Fenrir tá Nossa, o meu Fenrir tá com fome Eu ouvi o meu Fenrir pedrando o cara E o cara não pedindo HP Não entendi Foi nada agora, ué Entendi porque como é que a pedrada não pegou nele Opa, eu posso pôr, né? Opa, eu posso pôr, né? Não entendi Eu não entendi Sai fora com esse consolo seu aí, filho Tá 6x13 Relaxa, a Bela não vai carregar, gente Ela tá 4x1 Tá 6x13 A Bela não vai carregar, gente A Bela não vai carregar O que é isso? 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 A gente está droppando, que de vez em quando está caindo ali na minha tela o apeloge. Eu peguei um droppando Godic na live, acho que não está caindo no meu negócio não. O que é isso? O cara está na parede de visita nessa torre? Ele ficou parado na parede na lateral. Essa torre aqui está com 3 de HP. Ah, buceta! Por que tem um swordback aqui, velho? Fica da puta! Eu sei que ele está na minha ult. Mas quando a minha ult fecha é para ele cancelar a 3 dele, mas ele ficou meio que na parede daqui assim. E lá. Pô, time, mata todo mundo aí. Tem um Hércules lá? Ah! Ah! Ah, o solo! É. 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 Tem um poder. Tem um poder. É. É. Tem um poder. 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 E never potential? Tem um poder. Tem um poder. Tem um poder. Tem um poder. Com Wells Notadi así. Um alívio foi derrubado. Adeus, meu irmão. Que buceta esse ferrido do inimigo, velho! Já viu que 10 vezes na minha Duel! Tá tudo sem ult, esses arrombados do caralho. Que flow! Você é meu! Votar! Entropia! Acontece, criaturas de merda! Hércules pra vocês, Hércules! O inimigo ultimato está caindo! Traga-me! Meia F! Tá tudo sem ultimato! São os desafios! Dark Breathsend recebeu de 8 meses no canal, mano. Estamos juntos. Tão ameaça o final de noite! Sabe de ver! Ok, eu te vejo! Você está na Est 128 Ronda! É isso aí, sabe que não tá mandando, velho? Que porra é essa? Ninguém vai dar uma dano, na verdade Tem mais um negócio pra pegar o consolo, mano Que coisa que você ativa Frase errada, né? Falar uma frase dessa em voz alta Mas enfim, é isso que eu quis dizer Ele vai lá fazer e eu pego o consolo Não, eu preciso de babar pra enfrentar uma irmã e já descer, velho Tô decepcionado Sebe o dedo É, agora ele tá muito forte, né? Tá de aze já, os caralho Solado, maluco, solado Não aguentou meus básicos, Emanjá Não aguentou meus básicos Soladinho pela Emanjá Fala dela Fala da Emanjá ADC E ela, ó Ainda bem que eu dei back onde que já tem um cara Pô, o cara mata o Fenris Filho de uma puta Cadê ele? Ah, mataram ele já, velho Uh, olha os rotantes Desce aqui, rapaziada Levando a torre O ou, ó, táx frizzi O ou, táx frizzi Fala, fai Fala, táx frizzi Fala, táx frizzi Fala, táx frizzi Fala, táx frizzi O ou, a ja, táx frizzi Você não seル a defesa Retreat! Enemies have returned! Enemies behind us! Save yourself! Be right back! Be careful left! Minha mágica vai explodir, meu irmão! Ah, viado! Ele está com muito left shield, esse... Esse menino Chernobog! Ai, buceta de jacaré! Vai! Be right back! Be careful! E aí... E aí... E aí... E aí... Ou o Toxie Blade, né? Já que eu estou de skill? Attack block, quer dizer? Caralho! A pelônea está puta, fi! O Attack Speed está no 2.42! 2.42 já o Attack Speed! O Attack Speed! Nossa! Viganta lá, sua putinha! Viganta lá, viu? Viganta, sua putinha arrombada! Toma a base! Toma a base! Toma a base! Toma a base! O Attack Speed! Ai, jacaré safado! Mordedor de piroca! Ai, mano! Apaiei muito ali agora! Ele vem esse aqui uma vez só? Ah, duas vezes! Mata o jacaré! Boa! Mata o jacaré! Salve para o Flávio! Ataque-feira, gigante! Ataque-feira, gigante! Ok! A sua equipe! Eu vou encontrar você! Ó, mas um triple killzinho ali já fica com o KD neutro! Só um triple kill da irmã já! Attack Speed! Ai, só! Por que que os dois Fenris estão com essa ordem de build estranha do carai? Ser rated primeiro item? Primeiro item! Tipo, tanto item para fazer de ser rated! Foda-se! De prima! É pelo sucesso do canal Daniel Fritz Hates! Tamo junto, mano! Ah! A arte é boa contra o Ares! Não é a counter exatamente, né? Mas... Que que é isso aqui? Morri! Tô sem homem, filho! Dá licença! Tô sem homem! Ai, sem homem! Eu não consigo! Para! Para! Eu tava sem homem! Eu tava olhando no chat, filha da puta! Não contou esse solada! Não contou! Eu tava sem homem e tava olhando no meu chat! Buceta! A arte é boa só que não é counter! Deixa eu ver um boneco que é bom contra a Ares! Ahn... Não sei o que que é counter de Ares! E... Tipo, o bagulho do Ares é focar ele porque ele não tem escape! Por isso que eu falei, Ares! E a mojada ia ser boa também porque segura ela no lugar! Só a back puxa ele também! Fora, ele é fácil de counterar, né, na verdade! É só focar ele! Com o cumprinho! E destruir! Não! O cumprinho é bom contra tudo, na moral, né? Até o cumprinho é ruim contra... Nossa! Herculezinho Uma mão na pica, tá aí a manchar Tá no pochãozinho nervoso NU! NU! Mamou! Mamou sete básicos Ok Atac! 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 I need words Pô Deus, como é que garante isso daqui, véi? Pegamos, pegamos, tá safe Cura o time, cura o time Cura o time Atac! Enemy missing left Time aqui, ó! Eu dei a call ainda, cacete Aê, porra Oh meu Deus Oh meu Deus Go! Yeah! Ok, o que mais? Enemy missing left Retreat Right lane Ok Atac! Atac! Aê, porra Seguindo Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê O T-T-E-A-B-A-Y Mas o cheiro não veio aqui, velho Ele dava um quadro aqui, se viesse pra cá Nuke, eu soubekanque do cacete I'm on my way Fala essa beijo que meu regente de homem é triste, né? Desculpa, 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 perdão, 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 perdão Você não deixa ele? Ah, mas aí tu mamou Aí tu mamou do mesmo jeito Pô, recupera, homem, meu Deus, que demora pra recuperar esse homem aqui, fi Credo, treino, dá pra recuperar minha maninha aqui? Eu tenho que ficar limpando o Eevee no básico pra fightar com a rapaziada Procasset, molha, Procasset Ai, fi Procasset, Procasset, molha, Procasset Molha, Procasset Ah, o cara largou do nada, véi, que porra é essa? Solado, foda-se Solado, Zeuzinho Voltando aí, Peron, você tá com a gente? Vai, fi Quatro? Quatro! Melaninha! Quatro! Oh, guarde pro chão A cura, olha a cura frenética Ih, GG Vou de gang, vou de gang, bora, bora, bora Vamos GG, porra No básico, no básico No básico Uh Básico, básico Ai Uh Fui petrifico Mano, tomei uma boada de 700 na minha boca É GG? Não é GG, não é? Eu morri, não tem dano, o Zeuzinho nasceu Oh, nice GG, hein Só tem um ar cruzivo Vai, finizinho Para de matar a mina, um cacete Aê, porra Fiquei negativo? Fiquei Mas ganhamos o jogo E fiquei top gold Oh, você tá ligado? GG